Hoje vamos conhecer dois atletas do xadrez, o Arthur Neres, campeão dos Jogos Escolares, e o Enzo Pereira, que foi revelação no mesmo campeonato. E os dois representam três lagoas. Confira. Arthur Neres, 14 anos, e Enzo Pereira, 13 anos. Os dois jovens são destaques deste esporte que requer muita concentração e estudo. Tanto é que no dicionário, enxadrista nem é considerado um atleta, e sim um estudioso do xadrez. Os dois jovens compõem a seleção de xadrez de Três Lagoas e foram campeões em equipe no último Jogos Escolares da Juventude Mato Grosso do Sul. Destaque mesmo é para o Arthur Neres, jogador que tem no currículo várias vitórias e títulos. Ele conta pra gente que a paixão pelo xadrez foi aos nove anos de idade. Minha história com o xadrez foi quando os amigos da minha mãe me ensinaram a jogar. Eles tinham um tambuleiro, me ensinaram a jogar e eu peguei gosto. Então eu comecei a fazer alguns treinos, por exemplo, com a Cirilo, com a Rafaela. E aí foi quando eu vim para o Jomap e eu comecei a fazer treino com a Cirilo, primeiramente, depois com o Rodrigo. Foi quando eu comecei a disputar os campeonatos e comecei a vencer os campeonatos. Arthur Neres é aluno da Escola Estadual João Magiano Pinto, o Jomap, e foi campeão nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, disputado no último final de semana em Campo Grande. Outro jogador que se destacou na competição foi o Enzo Pereira, de 13 anos. Com dois anos de prática no xadrez, o aluno do João Tomes ficou com a quinta colocação, perdendo apenas, justamente para o amigo, Arthur Neres. Foi surpresa, um pouquinho. Aí foi uma revelação também, porque eu estudei bastante para conseguir o quinto lugar. Ano passado foi um pouquinho ruim, não tanto assim. Fiquei em décimo quarto, já melhorei bastante em um ano, ficando em quinto. Arthur Neres venceu cinco partidas e empatou uma das seis possíveis no xadrez clássico, garantindo o título para Três Lagoas. Um é da Escola Estadual João Tomes, o outro do Jomap, o que mostra que os alunos de Três Lagoas estão no caminho certo para a conquista de títulos do xadrez. Inclusive, o próximo desafio do Arthur é o Campeonato Nacional, o título que está faltando para Três Lagoas. Esse nacional com certeza vai ser mais difícil que o outro ano, porém eu estou com expectativas maiores, porque eu já tenho mais experiência, já jogo melhor e eu espero pelo menos um terceiro lugar aí, né? Mas com certeza eu quero ganhar esse nacional. Arthur Neres e Enzo Pereira são considerados hoje os melhores enxadristas de Mato Grosso do Sul. O Enzo está estudando cada vez mais para conquistar os mesmos títulos do amigo Arthur. Ano que vem eu quero tentar ganhar o Jets, que já não vai ter o Arthur na minha cola, porque ele já vai para outro. Aí, quando ganhar o Jets, eu quero ganhar o primeiro lugar do estadual. Para o técnico Rodrigo Oliveira, os dois atletas representam a evolução do xadrez em Três Lagoas. Por três anos consecutivos, a cidade buscava o título estadual. Um dado muito significante para Três Lagoas, porque em 2021 nós ficamos em terceiro lugar, né? Por equipe e também por individual. Em 2022, nós ficamos em vice-campeão, né? O Arthur Neres, naquela ocasião, ficou em segundo. E agora, em 2023, essa evolução, depois de muito treinamento, com várias parcerias, disputar vários torneios aí, e aí nós conseguimos o tão esperado título estadual, que fazia muito tempo que Três Lagoas não conquistava, tanto no individual, né? Também como por equipe. De acordo com o técnico dos garotos, Rodrigo Oliveira, com os destaques desses dois atletas, é fomentar ainda mais o esporte dentro das escolas e revelar novas promessas para o xadrez de Três Lagoas. Nós podemos ter certeza, a SMX, juntamente com todos os parceiros envolvidos, vai fomentar cada vez mais essa modalidade. E o Enzo, ele é um ano abaixo que o Arthur, então você tem grande chance de um ano que vem chegar lá em Campo Grande, não sei qual cidade for estadual, e fazer bonito. E assim, a procura do xadrez, volta a dizer, costumo falar, está cada vez mais. A partir de crianças de 6 anos até 17 anos é o que nós trabalhamos a idade escolar.